E aí mamãe, eu vou começar ligando para a Geórgia, ela tem a mão muito grande, é conhecida como mão de prato, a mãozona que é uma monstra, eu vou dizer para ela adotar uns políticos, que os políticos estão incríveis, precisando de parir, amor, compreensão, doação, os políticos lindos, isso é tudo, acabou o dia do Brasil, o ministro disse que acabou, está no vermelho. Está naqueles dias, é bom de botar isso para o céu, você tem que botar um mod, está roubendo. Homem, homem, homem. Alô. Ô Geórgia, tudo bom? Tudo bom, o que está falando? Geórgia, a tia da campanha adota um político e você se inscreveu para estar doando qualquer contia para ajudar os políticos em Brasília. Não, eu não me inscrevi não. Pois está aqui o seu nome na lista. Não, mas foi eles que botaram lá, eu não me inscrevi não, não veio papel para me inscrever, nada, nada, nada. Mas é hoje, não precisa ser doação alta não, qualquer valor que você digita aí no telefone, está na conta deles. Eu sei, mas eu já faço doação, esses políticos não precisam não, meu irmão. Os deputados que ganham 15, 20 mil, eles precisam de ajuda, nada, eles podem ganhar 100 mil reais, eles falam que não dá, que não dá. Eles que se virem, rapaz. Mas, dona Geórgia, isso é ilusão, eles têm uma despesa tão alta, gasta muito com o povo. Me diga aí, vai abra seu coração, a senhora poderia doar quanto? Nada, nada, eu já falei nada. E se fosse para um candidato que a senhora votou, a senhora daria? Pior, pior, esses candidatos não ajudam a nós, a gente não, a gente bota com esses prefeitos, antes de ganhar, é tudo na casa da gente, tudo fácil, depois que ganha das costas. Não, eu não quero saber nem porra de política não, de jeito nenhum, eu não vou nem votar mais para eleger esse povo, mas pois é. Pois é, dona Geórgia, a senhora acredita que um deputado ontem, ele fez um discurso assim, todo mundo se emocionou, porque ele disse que estava sem dinheiro para comprar nenhum shampoo, acredita? Mas é mentira dele, rapaz. Isso é conversa deles, eles é fazendo isso para poder, os pobres têm que gastar dinheiro com eles sem precisão, eles que se virem. Não, Geórgia, se amolecer mais, faz o seguinte, a senhora vai doar, a senhora vai doando, se começar a fazer falta, a gente tira seu nome da lista. Pode tirar meu nome da lista, pode tirar, senão eu vou denunciar agora mesmo. Vou fazer uma ligação para lá e dar uma denúncia, que eu não me inscrevo, eu não me inscrevo em certas coisas não, rapaz, que eu não tenho condições de nada não. Ai, pois bem que disseram, viu, dona Geórgia, que vai ter um suplente do senador ontem, que ele disse, ai, não lhe para não, que ela não vai doar não, que ela é a mão de prato. E é? Não tem o título, não tem escrito mão de prato, né? Do c... seu, cachorro. Mão de prato? E é, alquim, alquim, alquim. Que ele disse, não tem nem o shampoo. A situação tá muito difícil. Quando chega nessa situação de não comprar um shampoo, a situação tá aqui com mais ou menos. Tá horrível, tá no vermelho, tudo no vermelho. Homem, homem, homem. Alô Alô, quem fala? É a secretária do lar Ô, secretária, meu amor Que como você chama aí mão de prato? Não, eu chamar sua mãe Não, eu me respeito, viu? Respeito é você que liga pra minha casa e enche no saco Mas tu não é secretária? Porque você não vai tomar naquele canto e não vai procurar um viado velho E por que você não vai chamar mão de prato e sai do telefone? Olha, se você não parar de ligar agora, eu vou aí Viu que eu sei quem é que tá ligando, que meu telefone se esquina Será aí? Vai procurar um viado É, tu sou a pessoa Não, tu sou em o quê? Eu sou um homem de respeito Se você fosse um homem de respeito, você não estaria ligando pra mim não Sou viado, vai procurar tua turma Respeito é um homem de bem, viu? Você é um viado depravado que fica ligando pra casa dos outros Sou otário Otário ou não? Por que a senhora tá rindo tanto? Mamãe, por que a senhora tá rindo tanto? É porque além de ser viado depravado É horrível É nem que não é Por que diz moralismo? É nem que não é Além de ser viado depravado assim com uma catraia Mulher, uma coisa é ser viado, outra coisa é ser depravado É que nem é mulher Pois é Sério, mas depois disso é muita humilhação Exatamente Não foi quente Mamãe, eu sou a viado e a senhora depravada pra ficar assim, mas é É, realmente Mão do prato Homem 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 O que é, hein? Ô, ô, tua mão é igual o prato, né? Tá igual, eu vou chamar a polícia agora, viu? Ô, também não Viu, eu vou chamar a polícia agora, eu não ligo mais não, viu? Também não Você quer ir dar o c... Quer dar o c... Chega pra cá que eu ligo c... Filha da c... Carma, cê é vergonha Ela já passou essa mãozinha pequena na boca do teu fogão? Cachorro Ô, 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 ô Você quer c... Ô, mina, Ana